Muito bem-vindo, amigos, ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Vamos dar continuidade ao nosso estudo. O tema de hoje, o grande juízo investigativo. Uma revelação para o remanescente em Apocalipse 6. Vou dividir esse estudo em duas ou três partes, para que ele não fique tão longo, e você possa compreender o conhecimento que Deus quer transmitir para você, para a sua igreja, para a sua salvação. O texto da Bíblia está na tela, 2 Coríntios 5, 10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. O que vai se receber é o bem ou o mal, é o veredito, vida eterna ou perdição eterna. Mas vamos comparecer todos aqueles que dizem ser cristãos, todos aqueles que dizem ter fé em Deus, que têm Jesus no coração, ou que creem em Cristo de alguma maneira, de qualquer religião, esta pessoa será levada ao tribunal de Deus, para ver se de fato é assim. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? 1 Pedro 4, verso 17. É um juízo pela casa de Deus. Por que Deus tem que julgar primeiro os seus crentes? Por que o céu está preocupado com o tipo de crente que está hoje entrando para a igreja? Que tipo de crente vai para o céu? Da maneira como o evangelho está sendo divulgado, da maneira como o evangelho está sendo posta à disposição das pessoas, muita gente tem vindo para a igreja, tem crente de todo jeito, então o céu está preocupado com isso. Portanto, um juízo investigativo, avaliar o caráter das pessoas, se de fato são transformadas pelo evangelho, se o céu não corre risco em levar tais tipos de pessoas, essa é a preocupação do grande juízo investigativo. E o Apocalipse é uma revelação do Senhor Jesus para o cristianismo como um todo. E também é uma revelação endereçada ao remanescente de Deus, é para os servos de Deus, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Só que nossos líderes entenderam muito bem a parte histórica, mas se recusam muitas vezes a entender a parte endereçada a eles. Do mesmo jeito que Deus deu uma mensagem endereçada às sete igrejas do Apocalipse e enviou aos anjos, aos líderes, aos ministros daquelas igrejas, Ele faz algo semelhante também nos selos. A mesma dinâmica da revelação existe no capítulo 5, como existe no início do capítulo do livro da revelação. Deus dá uma revelação a Jesus, que envia pelo seu anjo aos seus servos, para que eles saibam das coisas que em breve devem acontecer. Em Apocalipse 5, vemos essa mesma disposição. Isso significa muito para a igreja remanescente, que, pelo espírito de profecia, estaria pronta para entender essa dinâmica dessa revelação, pois o espírito de profecia tratou do assunto da mesma maneira, ou seja, das duas formas, como é tratada na revelação, a forma histórica e a forma profética. E os selos seguem a igreja de Laodiceia e revelam as fases do juiz investigativo. Talvez você queira parar de assistir o vídeo até aqui, porque esse assunto já foi debatido, já foi rejeitado, e pastores já foram boicotados para não pregar, para não ensinar esse tipo de assunto. Mas recomendo fortemente que você assista o vídeo até o final, porque Deus tem levantado homens para preparar a igreja, e eles têm sido rejeitados. Tudo está revelado nos selos que isso aconteceria. Do mesmo jeito que o cristianismo em geral capitulou diante do poder financeiro de Roma e da tradição romana de sua história, a igreja remanescente corre risco semelhante, de confiar tanto nas riquezas, no seu progresso material e na tradição acadêmica, que acaba também esquecendo que a verdade é dinâmica, existe uma base que não se pode mexer, mas a verdade da palavra de Deus, as orientações para o remanescente, para se preparar para a volta do Senhor, é dinâmica, não é estática. E assim a igreja corre o risco de deixar Jesus do lado de fora, como está escrito na parte da igreja a Laodiceia. Vamos estudar esse assunto? Não esqueça de deixar aqui o seu gostei, o seu like, de divulgar este vídeo para os seus amigos. Vamos à revelação? Antes deve ficar claro que o tribunal, o juízo de Deus, é em favor de seu povo. Eles serão inocentados, purificados, declarados justos, não apenas declarados, mas considerados justos à vista do céu, quando avaliados de acordo com os padrões da mais alta justiça. Romanos 8, versículo 1. Vamos abrir a Bíblia. Romanos 8, versículo 1, deixa muito claro. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Mas o texto não para aí. Se na sua Bíblia para, é porque está faltando uma parte. Porque o texto continua dizendo que, porque não andam, para aqueles que não andam conforme a carne, mas de acordo com o Espírito. Assim que diz o texto. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ao passar para o juízo, mas porque foram avaliados e perceberam que eles não andam conforme a carne, mas conforme o Espírito. Porque se o Espírito de Deus não é o guia, essa pessoa não é de Deus. Se eles não são guiados pelo Espírito Santo, não são de Deus. É essa a verdade, a palavra de Deus. E o que acontece? Esse juízo está acontecendo no Santuário Celestial, desde o ano de 1844, o juízo pelos mortos está acontecendo. Mas nem todos os adventistas do sétimo dia e o mundo em geral estão conscientes do que está acontecendo lá em cima e qual é a nossa parte a desempenhar enquanto no céu o Senhor Jesus Cristo está fazendo a última parte do seu ministério sacerdotal. É nos dito que enquanto a obra de purificação acontece no Santíssimo, algo semelhante deve acontecer aqui na igreja. Enquanto lá em cima está havendo uma purificação, aqui também deve haver um afastamento do pecado, uma consagração ao serviço cristão, em todos os sentidos. O desenvolvimento de um relacionamento salvífico com Cristo, amistoso com todas as pessoas, o desprendimento das coisas materiais, pensar nas coisas lá de cima, tudo isso deveria estar acontecendo com a igreja, mas o que acontece é que a igreja está voltada para as concepções materiais. E o mundo, não apenas a igreja em si, o universo inteiro espera, aguarda ansiosamente, a manifestação dos filhos de Deus. Que eles realmente se preparem para viver com honra o propósito de Deus para a sua igreja. Nós já vimos que no capítulo 4 de Apocalipse apresenta o trono de Deus, o grande trono de Deus, e capítulo 5 também, mostra que aconteceram muitas coisas importantes relacionadas ao plano da salvação. Ali, Deus e seu trono foram acusados. E ali Jesus reivindica o caráter de Deus, de todas as acusações de Satanás. Há um card aqui, que vai te levar a esse assunto, se você tiver interesse. Ali Jesus reivindica o caráter de Deus diante desse trono. Ali também é a sala do juízo. É o lugar santíssimo. É lógico que no capítulo 4 de Apocalipse, primeiro essa revelação do trono está no lugar santo do santuário celestial. Mas esse trono de Deus, você vai perceber que existem dois tronos. Um no lugar santo e um no lugar santíssimo. Nós vamos descobrir isso daqui a pouco. Bom, diante desse trono, Jesus defendeu o caráter de Deus. Ali nesse trono, o pai e o filho foram acusados de parcialidade, de que a lei de Deus não pode ser guardada, etc. Mas ali mesmo, o leão da tribo de Judá foi empossado como rei, sumo sacerdote. Ele inaugurou o serviço, até que no ano de 1844, ele entra definitivamente no lugar santíssimo. Entrou antes para poder preparar, ungir o ambiente para serviço futuro. Já estudamos isso. Bom, e ali ele tomou o livro. O livro que há de ser aberto no juízo. E ele já decelou o livro. Já estudamos isso. E o que acontece? Quando este livro for aberto, diante da humanidade, é para dar o veredito final. É para dizer após o milênio, no juízo executivo, quem realmente está perdido e por que está perdido. Ok? Então, precisamos estar atentos. Se formos selados com o selo de Deus, ou se formos selados com o selo da besta, o veredito final mostrará os resultados de se obedecer à palavra de Deus e os resultados de se obedecer aos poderes humanos. Ellen White, após citar Mateus 27, dos versos 24 a 25, que os judeus, os líderes judaicos, estavam rejeitando a Cristo, dizendo que não há outro rei para eles, a não ser César, e que Jesus fosse morto, ela disse que as palavras deles foram registradas nesse livro que está nas mãos do Senhor Jesus, no capítulo 5, o livro do juízo. E, portanto, esse livro seria aberto para eles, e eles encontrariam a realidade das suas ações quando o juízo fosse aberto, e esse livro fosse aberto diante do universo, e eles pudessem ver o resultado da sua rebelião. Está na tela o texto, vamos ler? Desse modo, os guias judeus fizeram a escolha. Sua decisão foi registrada no livro que João viu na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão lhe será apresentada em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser aberto pelo leão da tribo de Judá. Parábola de Jesus, página 156, primeiro parágrafo. Observe que o livro só será aberto no juízo executivo para mostrar essa decisão. Mas está claro que esse livro é um livro usado para o juízo, para o julgamento de todos aqueles que dizem ser crentes em Deus. E a linguagem diz mais ainda que é nos aconselhado estudar melhor esse capítulo 5, pois ele é de fundamental importância para os que hão de viver no tempo do fim. Por que esse livro é importante? Porque ele está intrinsecamente ligado ao capítulo 4, capítulo 6, e 7, e 8 de Apocalipse. Esse livro, esse capítulo 5, é muito importante por isso. Por quê? Porque ele trata do relacionamento de fé nas promessas de Deus, que ele vai cumprir suas promessas. Ele empenhou a honra de seu trono, a honra de seu nome pessoal, de que ele salvará uma igreja, uma igreja perfeita, sem mácula nem ruga. Ele honrou o seu trono, dizendo que dará poder para que essa igreja viva a perfeição do céu diante de um Deus e que possa sobreviver ao escrutínio divino, à investigação celestial e ser declarado, não apenas declarado, mas considerado justo diante de Deus e por isso selado para a salvação. Então esse capítulo 5 é muito importante porque tudo que diz respeito à justiça pela fé, ao apropriar-se dos méritos de Cristo, que está no lugar santíssimo, onde devemos acompanhá-lo sobre o derramamento do Espírito Santo, essa promessa, o reavivamento e a reforma tão esperada, tudo isso está relacionado dentro desse capítulo 5 de Apocalipse. Por isso é importante estudar. E eu acho que nós estamos atrasados porque muito se tem sido pregado e falado a respeito do primeiro compartimento do santuário. Ali fala de perdão, de justiça imputada, ali fala de tudo isso, mas nós estamos ainda aquém do Santíssimo, que é onde devemos nos focar. Porque o Santíssimo fala de justiça comunicada, fala de santificação e perfeição moral, fala de poder para viver uma vida pura, uma vida moralmente correta diante de Deus. Fala de poder para vencer a tentação e o pecado, para desenvolver um caráter como o caráter de Cristo, que precisa ser revelado aos seus seguidores. O trono do lugar santo já está vazio, a porta foi fechada. Então, todo aquele que ora a Jesus, achando que ele está ali no lugar santo, com base naquilo que tem ali no lugar santo, está perdendo tempo. nós precisamos nos concentrar no Santíssimo urgentemente, precisamos acompanhar a Jesus e o que ele está fazendo no Santíssimo. Então, Eleon Marte diz que o quinto capítulo do Apocalipse precisa ser detidamente estudado. Ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nestes últimos dias. E o porquê nós já sabemos. Então, é nos aconselhar de estudar isso. Nesse lugar Santíssimo, Deus tem um trono, assim como Ele tem um trono no lugar santo. Capítulo 4 e 5 vai sempre intermediar estes dois lugares no Apocalipse. E aí, o que acontece? A Escritura fala que Jesus está diante do trono da graça, diante do trono de Deus, ministrando diante da majestade dos céus. Por quê? Porque no capítulo 4, Deus colocou o seu trono onde o seu filho está. O filho não é como sacerdotes que não poderiam entrar na presença de Deus no Santíssimo. O filho é Deus e, portanto, Ele está onde Deus está. Então, Deus colocou seu trono no lugar santo e, quando terminou o serviço ali, Deus foi para o lugar Santíssimo. Quando isso aconteceu? No ano de 1844. Há dois tronos, então, revelados nas Escrituras que só quem tem acesso ao Espírito de profecia, a revelação dada ao remanescente, é que compreenderá isso. Então, meus amigos, o texto está na tela. Hebreus 4, 14 a 16, fala do seu Jesus ministrando no lugar santo diante desse trono da graça como sumo sacerdote. Vamos examinar o texto de primeiros escritos no capítulo 11, páginas 54 a 55, que fala dos dois tronos. Vi um trono de Zé Lemaite e assentados nele estavam o pai e o filho. Contemplei o semblante de Jesus e admirei sua adorável pessoa. Não pude contemplar a pessoa do pai, pois uma nuvem de gloriosa luz o cobria. Perguntei a Jesus se seu pai tinha a mesma aparência que ele. Jesus disse que sim, mas eu não poderia contemplá-lo, pois disse, se uma vez contemplares a glória de sua pessoa deixarás de existir. Perante o trono vi o povo do advento, a igreja e o mundo. Vi dois grupos, um curvado perante o trono, profundamente interessado, enquanto o outro permanecia indiferente e descuidado. Os que estavam dobrados perante o trono ofereciam suas orações e olhavam para Jesus. Então Jesus olhava para seu pai e parecia estar pleiteando com ele. Observe nesse primeiro ponto que no trono está sentado o pai e o filho, juntos ali. O povo de Deus está adorando e orando, intercedendo, buscando graça diante desse trono da graça. Mas alguns na igreja estavam curvados com profundo interesse, interessados no que está acontecendo, interessados em descobrir a verdade, enquanto que outros estavam indiferentes e descuidados com a própria salvação. Uma luz ia do pai para o filho e do filho para o grupo em oração. Era a resposta às orações. Vinha então a luz excessivamente brilhante que vinha do pai para o filho e do filho ela se irradiava sobre o povo perante o trono. Mas poucos recebiam esta grande luz. Muitos saíam de sob ela e imediatamente resistiam-na. Outros eram descuidados e não estimavam a luz e esta se afastava deles. Alguns apreciavam-na e iam e se curvavam com um pequeno grupo em oração. Todo este grupo recebia a luz e se regozijava com ela e seu semblante brilhava com glória. Esta luz é o conhecimento dos selos. Conhecimento histórico e conhecimento profético. De como a igreja deve se beneficiar seguindo Jesus enquanto ele processa o juízo celestial, o juízo investigativo no lugar santíssimo do santuário. Mas o que diz a palavra? Alguns estão rejeitando esse conhecimento. Outros estão interessados e a esses para eles é que está sendo interessada esta mensagem. Vamos continuar? Então a sala do lugar santo, a sala do trono é o lugar do juízo investigativo, do lugar santíssimo. Aí Jesus muda de lugar porque o pai mudou de lugar. Viu o pai erguer-se do trono e num flamejante carro entrar no santo dos santos para dentro do véu e assentar-se. Então ele estava no lugar santo do santuário e ali passa a revelar as coisas sobre os selos do Apocalipse capítulo 6 que trata do momento histórico da igreja e trata do momento profético da igreja. Ali, depois que começou o ano de 1844 o pai se levanta daquele trono entra num carro de nuvens e vai para outro lugar para o lugar santíssimo. Então Jesus se levantou do trono e a maior parte dos que estavam curvados ergueram-se com ele. Preste atenção. Jesus vai para o lugar santíssimo e o seu povo tem que acompanhá-lo. Tem que continuar o processo de descobrir as verdades e se preparar para receber o Espírito Santo. E o que acontece aqui? não vi não vi um raio de luz sequer passar de Jesus para a multidão descuidada depois que ele se levantou e eles foram deixados em completas trevas. Estão rejeitando conhecimento sobre os selos rejeitando entrar com Jesus no Santíssimo. Estão preferem ficar no lugar santo. Os que se levantaram quando Jesus o fez conservavam os olhos fixos nele ao deixar ele o trono e levá-los para fora a uma pequena distância. Então ele ergueu o seu braço direito e ouvimos-lo dizer com sua amorável voz Esperai aqui vou a meu pai para receber o reino guardar os vossos vestidos sem mancha e em breve voltarei das bodas e vos receberei para mim mesmo. Veja que extraordinária revelação. E aí o que acontece? Jesus entra num carro de nuvens e vai para o Santíssimo. Lá para o lugar onde ele recebe o livrinho selado e descela os selos mostra a história do cristianismo perdendo vigor e originalidade para se tornar o que é hoje e mostra também como Deus estará fazendo para salvar seu povo através dessa revelação dos selos que é endereçada para a igreja remanescente passar para o mundo. Abre aspas. Continuando. Primeiro os escritos páreos 54 e 55. Então um carro de nuvens com rodas como flama de fogo circundado por anjos veio para onde estava Jesus. ele entrou no carro e foi levado para o Santíssimo onde o Pai se assentava. Olha o outro trono aí. Então contemplei a Jesus o grande sumo sacerdote de pé perante o Pai. Na extremidade inferior de suas vestes havia uma campainha e uma romã uma campainha e uma romã. Os que se levantaram com Jesus enviavam sua fé a ele no Santíssimo e oravam meu Pai dá-nos o teu Espírito. Então Jesus assoprava sobre eles o Espírito Santo. Neste sopro havia luz poder e muito amor alegria e paz. Nós não podemos continuar ainda no lugar santo. Precisamos acompanhar nosso sumo sacerdote. Ele mudou de lugar. Ele está no Santíssimo do Santuário. Então meus amados nós vemos aqui que Deus está nesta sala do trono e essa sala do trono o lugar Santíssimo tem muito a ver com o povo laodiceano com a igreja adventista com o remanescente o povo do juízo o povo remanescente de Deus. É aqui que o juízo pela casa de Deus se inicia ou seja o período do cavalo branco começa aqui e representa também o início do juízo investigativo. Além de um período histórico relacionado com o declínio espiritual da igreja cristã desde o primeiro século como já estudamos. Isso quer dizer muito para os nossos dias. A igreja remanescente está perdendo sua identidade identidade profética e sua missão profética e isso compromete essa missão. A igreja remanescente é um movimento profético com uma identidade profética e uma missão profética e por não compreender os selos de uma forma profética relacionada a ela estará perdendo porque o derramamento do Espírito Santo está sendo adiado por conta disso. A obra do Espírito a obra do selamento do povo de Deus que começou a partir de 1844 juntamente com o juiz investigativo foi claramente explicado para Ellen White numa visão. Ellen White comenta Apocalipse 5 dizendo o seguinte que anjos uniram-se a obra daquele que havia aberto os selos e tomado o livro quatro poderosos anjos seguros poderes da terra até que os servos de Deus sejam selados em suas frontes. Isso aqui ela está falando Apocalipse 7 relacionado não é questão de futurismo irmão não é isso é questão profética Ellen White está dizendo que o livro selado não foi aberto e os selos não correspondem apenas ao período histórico da igreja mas o período profético da igreja da missão da igreja de se preparar para anunciar o evangelho ao mundo de se preparar para ir para o céu sendo investigado sendo avaliado pelo Santíssimo pelo Santuário de Deus então ela está relacionando tudo isso para mostrar para nós que os selos que foram abertos na forma histórica da igreja não terminou por aqui ela também representa o primeiro selo representa a primeira fase do selamento do juízo do povo de Deus começando pelos mortos evidentemente começa pelo povo de Deus primeiro selo de uma igreja que precisa estar purificada de uma igreja que precisa ter o poder do Espírito Santo então todos aqueles que morreram na graça já foram julgados selados e muitos sairão no tempo do fim ressuscitarão para se unir à igreja dos vivos para pregar o evangelho dar a última mensagem então vejam Ellen White continua as nações da terra estão sedentas por conflito mas elas são controladas pelos anjos porque o povo de Deus precisa ser selado quando este poder restringidor for removido haverá um tempo de tribulação e angústia se está no comentário bíblico adventista vol. 7 p. 967 por aí então meus amados irmãos e minhas irmãs é importante entendermos que a obra do selamento do povo de Deus começou a partir de 1844 com o juiz investigativo dos mortos e é importante que a igreja esteja preparada para isso Ellen White afirma ainda que os que humilham o coração e confessam os pecados serão perdoados suas transgressões serão reveladas mas o homem que considera que confessando seus pecados demonstra fraqueza não achará perdão nem verá em Cristo seu Redentor perseverará na transgressão e cometerá uma falta após a outra e acrescentará pecado a pecado você já viu alguma vez na igreja adventista alguém confessar pecados? por que não faz isso? por que não sabe o que está acontecendo no santuário celestial? não sabe que lá está havendo purificação de pecados e aqui tem que haver confissão de pecados mas as igrejas não estão fazendo isso não estão se preparando porque o assunto do selo foi fechado dentro do histórico fechado o livro largado para lá e quem pregar sobre isso estará sendo boa coitada mas é para a igreja de Deus o que fará essa pessoa no dia em que os livros forem abertos e cada um for julgado segundo as coisas que neles estiverem escritas o quinto capítulo do apocalipse precisa ser detidamente estudado ele é da maior importância para os que haverão de participar da obra de Deus nesses últimos dias observa aí está relacionando os selos com a fase do juízo o primeiro selo do cavalo branco representa a igreja adventista do sétimo dia os crentes de todas as épocas sendo investigados no juízo celestial e esse juízo vai passar para os vivos e nós não estamos nos dando conta do preparo que precisamos ter a respeito desse assunto alguns há que são enganados diz Ellen White continuando o texto não se apercebem do que está para acontecer na terra os que tem permitido que se liso obscureça a mente tocante a natureza do pecado são vítimas de um erro fatal porque o pecado só vai ser vencido quando Jesus voltar na glorificação até lá continuaremos pecando assim ensina alguns na igreja a nossa natureza corrompida não é questão de natureza é questão de decisão de vontade é questão de estar na presença de Deus ou não a menos que efetue mudança decisiva quando Deus pronunciar suas sentenças sobre os filhos dos homens serão achados em falta transgridem a lei e quebram a aliança eterna e receberão em conformidade com as suas obras e havendo aberto o sexto selo olhei e eis que houve um grande tremor de terra e o sol tornou-se negro como um saco de silício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas do céu caíram sobre a terra Apocalipse 6 12 a 13 veja que Ellen White está citando um selo que já foi registrado como histórico é assunto passado é assunto já vencido na história mas ela está dizendo isso se refere ao selamento do povo de Deus ao preparo que o povo de Deus precisa ter e ela apresenta esses sinais para dizer olha esses são sinais que vão mostrar que o tempo de juízo pelos vivos começaram com esses sinais mas enquanto isso as pessoas estão pecando na igreja não estão entendendo como o que tem que fazer para estar na presença de Deus vencendo a tentação e vencendo o pecado então isso é um alerta para nosso tempo é um alerta para todos nós entendeu aí? observe que ela faz essa advertência a serva do senhor está ligando o sexto selo há muito tempo depois do grande terremoto de Lisboa de 1755 e há muito tempo depois do ano de 1844 está falando em nossa época está dizendo que os selos ainda são assuntos a serem estudados porque se referem ao juízo investigativo vamos continuar? mas o que acontece a nossa liderança o cavaleiro do cavalo branco do primeiro selo imbuído de um espírito laodiceano pouco prega sobre as três mensagens angélicas pouco prega sobre o poder para vencer a tentação e evitar o pecado pouco prega sobre a justiça pela fé de Jesus não é pela fé em Jesus porque isso aí já é já foi do primeiro lugar santo do santuário pela fé de Jesus pouco prega sobre a prática fervorosa da oração e não se vê isso na igreja são os dez dias de oração no início do ano e no final do ano todo mundo se vira está vendo? então o que acontece? estamos então atrasando o reavivamento e a reforma ou seja estamos relutando em comprar o coliro e as vestes e o ouro oferecidas pela testemunha fiel e verdadeira de Apocalipse 3 para a igreja de Laodicea é certo que a nossa igreja está trabalhando muito nossos ministros muito com certeza a tal ponto que muitos estão estressados a tal ponto que muitos estão tendo problemas emocionais muito sérios trabalhando com a obra na obra e também estão arrecadando muito dinheiro porque essa é a tônica da igreja muito dinheiro mas o que se vê é a celebração de obras boas importantes porém sem a participação direta do senhor que ainda está do lado de fora batendo batendo para ser aceito acredite temos prata e ouro sobrando na igreja mas está faltando alguma coisa alguma coisa que é nosso privilégio privilégio de toda igreja obter de toda igreja possuir e não apenas alguns e por cuja falta nós vemos uma igreja que está sofrendo espiritualmente é isso o juízo investigativo está em curso pelos mortos e logo vai chegar pelos vivos e ainda nossos pastores não se aperceberam que a igreja está dormindo sob a liderança deles porque eles estão liderando a igreja apenas como funcionários não como aqueles que zelam pela igreja como quem está preparando a igreja para receber a Jesus uma igreja pura e sem mácula uma igreja que passe pelo juízo investigativo e seja encontrada justa justificada santificada pela presença do Senhor e aí meus amados o selamento então acontece durante esse período da igreja de Laodicea é o período que nós estamos vivendo e Aaron White diz nenhum de nós jamais receberá o selo de Deus enquanto o caráter tiver uma nódula ou mácula se quer cumpre-nos remediar os defeitos de caráter purificar de toda contaminação o templo da alma então a chuva serode a cairá sobre nós como caiu a temporã sobre os discípulos no dia de Pentecostes sentimos-nos ricos e acrescidos de bens e não sabemos que somos desgraçados miseráveis pobres cegos inus ela cita Apocalipse 3 17 hoje é o tempo de atender-se a admoestação da testemunha verdadeira aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo para que te enriqueças e vestidos brancos para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez e que unjas os teus olhos com colírio para que vejas citando Apocalipse 3 18 mas o que acontece nossa liderança o cavaleiro do cavalo branco é teimosa não aceita a mudança não são poucos os pastores que estão lutando pedindo que a igreja reveja seus pontos de vista tanto administrativos criando palacetes fazendo obras que impressionam mas em tantos lugares a igreja está faltando sua presença e o poder do Espírito Santo ainda não caiu completamente sobre a igreja então o primeiro selo diz respeito a igreja adventista do sétimo dia e a todos os crentes fiéis de Deus ao longo dos séculos que já foram julgados em 1844 para cá e logo logo vai passar para os vivos e o cavalo branco a igreja adventista do sétimo dia deve ser julgada também vai passar por isso logo logo os que estão morrendo estão passando e como eles estão enfrentando o juízo muitos estão morrendo sem conhecer esse assunto porque é pouco pregado e quando se prega manda cortar logo isso aí o segundo selo do Apocalipse 6 que trata do cavalo vermelho representa os protestantes os crentes povo de Deus nas igrejas protestantes e o povo de Deus nas igrejas protestantes protestantes também como são povo de Deus estão sendo avaliados no juízo investigativo estão sendo analisados e acontece que eles também estão ignorantes do que está acontecendo estão alheios a igreja adventista ao invés de ensinar para eles está lutando para provar que ela não é seita está lutando para provar que ela não é igual às outras igrejas e aí está criando uma lacuna uma separação estamos olhando para os outros evangélicos como se eles não fossem de Deus mas nós temos uma responsabilidade de nos aproximar e mostrar para eles vocês já foram selados pelo Espírito Santo precisam do selo de Deus precisam estar selados por Deus e a igreja não está fazendo isso então o segundo selo revela logo em seguida ao cavalo branco que representa a igreja remanescente revela para a igreja que se tornou evangélica que também está sendo investigada todos os crentes devem comparecer perante o tribunal de Cristo sejam eles cristãos muçulmanos espíritas budistas pois todos alegam viver a ética do reino da graça o céu está preocupado com a qualidade de salvo que vai para lá crente espírita crente que crê em vida após a morte crente que crê que morre vai para o céu crente que acredita em coisas estranhas línguas estranhas línguas esquisitas tudo isso precisa ser analisado pela palavra de Deus e eles percebem que estão errados mas como eles vão sair disso o céu está preocupado com a qualidade do crente com a qualidade do salvo que vai para lá não pode entrar de qualquer jeito no céu a segurança do céu poderia ser abalada caso algum cristão evangélico ou cristão de qualquer forma não verdadeiramente transformado não verdadeiramente convertido se ele pudesse ir para lá se ele pudesse ser admitido no céu do jeito que ele está sendo admitido nas igrejas o céu estaria em perigo por isso um juízo investigativo está em Mateus 22 as bodas do casamento o rei vai à sala de festa vê como é que estão os convidados e percebe que o mundo não está vestido adequado um não está adequadamente vestido em Apocalipse 25 uma das virgens cinco das virgens não tem o espírito santo tem um barulho tem um passa paletó para lá e para cá tem um derrubar no espírito um cair no espírito tem uma bagunça umas esquisitices mas e aí um espírito que foi comprado de igreja em igreja quando avaliados pelo céu os evangélicos estão perdidos estão perdidos então os amados muita gente na igreja evangélica sinceramente parece estar num parque de diversões não abriram mão de nada e transformaram a igreja no lugar ideal para curtir a vida de bênçãos curas sucesso financeiro vivem uma irresponsabilidade religiosa um show gritaria esquisitice tatuagens modas comidas bebidas todos os vícios são permitidos na igreja evangélica menos fumar então sobre esses servos de Deus iludidos precisando ser avisados é que a serva do Senhor citando Daniel 12 versos de 9 a 13 está em testemunhos para ministros páginas 115 ela diz assim foi o leão da tribo de Judá que abriu o livro e deu a João a revelação do que deve acontecer nesses últimos dias Daniel ficou na sua sorte para dar seu testemunho que foi selado até o tempo do fim quando devia ser proclamada ao mundo a mensagem do primeiro anjo esses assuntos são de infinita importância nesses últimos dias mas enquanto muitos serão purificados embranquecidos e provados os ímpios procederão impiamente e nenhum dos ímpios entenderá como isso é verdade ela exclama o pecado é a transgressão da lei de Deus e os que não aceitarem a luz com relação a lei de Deus não compreenderão a proclamação da primeira segunda e terceira mensagens angélicas o livro de Daniel é descerrado na revelação a João e nos transporta para as últimas cenas da história da terra então o povo evangélico o povo cristão protestante são pessoas que foram seladas pelo Espírito Santo dizem crer em Jesus tem a espada do Espírito crer no sangue derramado por Jesus por isso o cavalo vermelho crer na salvação pela fé pela graça e fé no seu Jesus mas não crer que Jesus é Senhor porque se crer se obedecer os mandamentos de Deus transgressão da lei de Deus é pecado como é que um povo é salvo para desobedecer como é que um povo é salvo para violar a lei de Deus e eles tem argumentos fortíssimos para justificar seu erro Jesus aboliu essa é uma lei é do antigo testamento é isso aquilo aquilo outro mas diante do juízo de Deus que serão julgados pela lei de Deus o selo de Deus está na lei de Deus o selo de proteção o povo evangélico não tem portanto o segundo selo é para os protestantes que tem a palavra de Deus tem a paz de Deus costumam se relacionar se cumprimentar com a paz do Senhor paz de Deus mas essa paz rapidamente acaba toda vez que eles elegem uma igreja como seita aí eles passam a combatê-las passam a causar confusão intrigas e aí você vai perceber como é que eles estão envolvidos no mundo e nas questões mundanas na política e se esquece que lá no céu eles estão sendo passados em revista estão sendo avaliados e estão fora da salvação do Senhor por que estão fora? porque violam a lei de Deus é pecado e nenhum pecador será admitido no céu enquanto estiver pisando um claro mandamento do Senhor e meus amados a liderança do cavalo branco é teimosa Ellen White diz na carta 65 do ano de 1898 hoje se vê o mesmo espírito que está representado em Apocalipse 6 de 6 a 8 a história se repetirá o que está em Apocalipse 6 de 6 a 8? vamos ler o texto? ela está falando dos selos dos selos que já se cumpriram de uma forma histórica mas ela está falando dos selos proféticos em relação a igreja remanescente a igreja adventista do sétimo dia e a sua missão verso 6 a 8 e ouvi uma voz como no meio dos quatro seres viventes dizendo uma medida de trigo por um denário três medidas de cevada por um denário e não danifiqueis o azeite e o vinho quando o cordeiro abriu o quarto selo ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo vem e olheis um cavalo amarelo e seu cavaleiro sendo chamado morte o inferno estava seguindo e foi dada a autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome com a mortandade por meio das feras da terra quando ele abriu aí os selos dizerem que a história se repetirá não é a profecia que se repete a história o que foi voltará a ser esse espírito trabalha para confundir e desconcertar ver se há dissensão em cada nação tribo língua e povo onde o povo de Deus está e os que não tiveram espírito para seguir a luz que Deus deu por meio de seus oráculos viventes através de suas agências assinaladas chegarão a confundir-se seu juízo revelará debilidade na igreja se verão a desordem a luta e a confusão então é isso a nossa liderança do cavalo branco é teimosa ela não percebe que a igreja está morrendo espiritualmente que a igreja está lutando para ter um lugar na terra em vez de um lugar no céu a igreja está lutando construindo se tornando bonita rica mas a espiritualidade a igreja está se esvaziando ninguém percebe que o peneiramento está acontecendo as pessoas estão saindo e algumas estão saindo não por resultado do peneiramento mas como resultado direto de uma liderança que não quer entender as coisas de Deus e está expulsando os que explicam expulsando aqueles que compreendem e quer que a igreja se torne a igreja pura que possa passar pelo juiz investigativo com a qualidade que o Espírito Santo deseja que ela passe é isso precisamos compreender o que Deus está ensinando para a igreja então não perca o próximo estudo a continuação desse porque Deus continua a esperar a buscar a salvar ninguém se perderá se der ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas até o próximo estudo não esqueça de dar o seu gostei de divulgar para os seus amigos e de se inscrever no canal um abraço e de se inscrever